Música A minha tia tem essa casinha aqui, do lado esquerdo aqui, ó É um banheiro, e ali ela tem um fogão a lenha Eu pensei que fosse só aquele lá fora Vai ter mais um fogão a lenha aqui, ó E esse aqui, e esse aqui é um fogão a lenha Feito com... Cimento Cimento, colocou azulejo Ficou no capricho, mas eu tinha mais... Nem esqueça muito aqui dentro não? É por isso que eu não cozinhei aqui, foi usar duas vezes só Não vai desmanchar essa casinha, vai fazer uma área comprida Mas ele não vai poder sair daqui? Não, não vai deixar só a parede só ali Está aqui no habitu de aumentar ela, e ela vai suspender a parede Entendi, agora sim, aí sim pode usar, né? É, deixa eu te mostrar as cascas que baixaram aqui meus netos Olha lá Esse aqui chama Capitão do Campo Capitão do Campo E essa daí você já consegue onde essas cascas? Tudo no mato Deixa eu pegar os outros aqui Meu Deus, eu estou dentro de uma farmácia natural aqui, ó Aqui é a casa de Jotobá e Angico A casa de Jotobá eu já conheço, essa eu conheço É a casa de Jotobá, Angico Aqui é esse aqui Jotobá é essa mais corrugadona aí, né? Aliás, é enrugada, né? Essa daí é a casa de Jotobá O Angico qual que é? O Angico é esse cara quento Ah, esse daí que é o Angico? É Jotobá é, tá lá no fundo Tá, tá E esse aqui é munguru Esse aqui é capitão do Campo Cadê o outro remédio? Eu conheço esse daqui por molungu É molungu Esse aqui ó A gente corta a boca, tira a semente, lava pra ele secar E depois a gente dá uma torrada nela Ele bate no liquidificador e faz um pozinho Sei Esse aqui cura até câncer na prosta Pois é, mais uma Aí eu fiz meu bebê direto Aí ele estava com sono muito tempo Acho que há sete e meio, outro mês Aí um centímetro tirou e falou que estava abandido a prosta dele Ia operar já Tá vendo gente? Escutou essa? Ele ia operar e não foi preciso porque a tia preparou tudo Deu pra ele o pozinho pra ele tomar Tomou né tia? É, faz o chá e toma, comendo o arroz E a prosta dele ficou boa? Ficou, estava inchada e deixada aqui Já ia operar Graças a Deus não precisou Deus, ter misericórdia Mais uma gente, mais uma que eu aprendi Eu sei que o chá da casca do jatobá também Ele também diminui a próstata aumentada É Cuidado, aqui o jatobá Mas faz isso aqui Agora ele corte Não tem problema Apagou ele Você vai tomar banho ou não? Vou Olha o cheiro dele Ele te fede Não, não fede não, ele cheira É o cheiro dele Eu gosto do cheiro do jatobá Eu não gosto não Eu gosto muito Esse que eu cato no pé Ele lava e deixa secar e guarda Olha lá pessoal Esse aqui cura a canta da próstata também Cura sim Esse aí eu sabia que um rapaz que me ensinou Ele bebe direto É Aí a senhora pega o jatobá Tira aquela bagacinha de dentro É Tira o caroço É E põe a casca para fazer o chá E faz o chá só com a casca Só da casca Tanto a casca do fruto Como a casca da árvore Diminui e cura até a Quando o câncer está no começo cura também Cura Que já me falaram isso daí Olha lá pessoal Estou diante de uma farmácia natural Na casa da minha tia Rosa Que eu nem imaginava que ela tivesse essa sabedoria Viu Olha lá tia A senhora está ensinando para o povão aqui Eu tenho uma menina Ela é adultiva Me deram porque não tinha cura Porque ela tinha bronquite Sim E aí eu levava para o médico Chegou lá a doutora dela Falou assim Dona não dá remédio de farmácia para a menina Para bronquite não Porque não cura Tem que dar remédio caseiro Eu tenho duas meninas Só remédio caseiro que curou ela Sim Aí atrás deu o nome das frutas As coisas E aprendi até hoje Aí E os netos tudo bebem Aí a menina ficou curada Graças a Deus A senhora usou aquele chá Aí nesse chá que a senhora deu para ela tomar foi o que? Você faz um xarope das três cascas Sei Faz um xarope, engrossa Aí você põe um litro de descartar cheio Aí todo dia ela bebe três vezes por dia Mas quando a senhora fala xarope a senhora usa açúcar? Açúcar É xarope A senhora lembra de cabeça medida? Não lembro que eu meço no caldeirão Ah tá, só pega um caldeirão É, o caldeirão é a minha medida Aí eu ponho as três cascas E depois eu ponho quatro litros de água E um meio de açúcar Um meio de caldeirão de açúcar? É, aí eu faço o chá Depois eu como Depois de coar Depois eu ponho o açúcar Ah, então não Entendi já Não pode fazer com o bagaço não Tá, entendi Aí o açúcar estrói e não coa depois Ah tá, entendi Tem que coar primeiro Depois de coar Você põe o chá no fogo de volta E põe o açúcar para engrossar Aí engrossa e faz xarope e guarda? É E toma quanto por dia? Dá pra trezeiro por dia Colher? É Quando você vê ela Eu fiz quatro anos Você fazia um dia pra ela E Deus libertou ela através da casca E agora ela acostumou tanto Que quando os meninos agripados Mãe faz o xarope Que os meninos agripados Mas que eu já fiz Já mandei Ela mora onde? Na fazenda Tive a chão da nota Ah, tá Tá vendo, pessoal? Tô aqui aprendendo com a minha tia Essa eu não sabia Por isso que eu falo Que os índios Têm algo sobrenatural Em relação a gente A própria natureza aqui Só que nós temos quatro, né? Quatro Temos jatobá Temos hamburã Hamburã não Mulungu É E aqui nós temos as duas cascas juntas ali Que é jatobá E a outra? Angico Angico O pé de angico tem fácil aqui, não? De ver? Não, só na roça Só na roça, né? É, de mata Eu vou ver se eu busco a foto dele Eu já gravei angico já lá na roça também Mas não tô lembrado São tantas coisas que eu gravo Que eu não tô lembrado Mas gostei da explicação da senhora, viu? Gostei A senhora vai ficar conhecida agora Vixe Isso é muito bom Tá bom? Tá bom Olá pessoal Cozinho em dois copos de água Vai formar um mingau Eu adoço com mel Daí eu como Mas como demora muito esse processo, eu prefiro pegar direto Eu vou comer isso aqui agora Aqui era pra derrubar E aquela ali era pequena ainda Falou assim, essa aqui não pode derrubar, aquela é de lei Aí quando eu fui pôr a rede de luz, eu pedi luz pra casa da Daniela, que não tinha É Certo Aí eu pedi no termo das políticas Aí eles puseram a rede pra lá Eu falei assim, tira os gás dessa árvore Um pouco de gás Que eles podiam botar ela Eu falei, não pode Aqui é pau de lei Aqui pra derrubar, não entendi a justiça É É Não pode Vou tirar só esse gás aqui E daqui ele pôr ainda É pau de lei Servido aí pessoal Agora eu vou tomar Você colocou quanto aqui? Uma colherinha Uma colherinha de açafrão Pra Dois dedos de água Hum Dois Uma coisa que eu amo É tudo que é amargo Talvez quando eu era criança Minha mãe Me tratava Com Rui Barba Você lembra do Rui Barba, tia? Aham Rui Barba era casca Que tirava o pó É Era uma árvore É a árvore Tem que ser árvore, né, o cabeção Se vai ter casca, é Tem que ser árvore Você foi bolar a laranja fazer doce? Não Eu vou mostrar pra vocês O que que meu tio faz todas as manhãs Quais Tem que ser árvore Ele tem que ser árvore Ele tá ali ó É Madalena Agora sim ó Eu vejo que ela vai dentro da casa Olha que vida gente ó Ele vai pra Ele trabalhou 24 anos dirigindo um ônibus de linha, aposentou, comprou aqui e está vivendo a vidinha dele em paz. Está vendo? E aí foi onde que Deus deu para ele essa bênção aqui e aqui ele vive a vidinha dele em paz. Sabe o que eu achei ali também? Eu estou achando que ali é a hora para o Nobis, mas deixa eu ver com a minha tia se é. Enquanto isso, no pé de Imburana tem mais pássaros que eu não gravei, mas é muito pequenininho, nem vou conseguir focar. Eu vou tentar focar uma ali, mas é complicado, ele é muito miudinho. Vou pegar uma referência primeiro. Peguei a referência. Agora eu vou tentar focar. Dura isso, mesmo pegando referência o pássaro é muito pequeno. Ele está lá, bem miudinho, mas é difícil. É aquele ali, olha. Esse aí, olha. Não sei que pássaro é. Esse aqui é bom. Aí a loirola é que cura ansiedade. Esse pezinho de primavera, eu conheço como pé de primavera de árvore por conta disso, olha o tronco. Aí um dia eu fui numa fazenda e na entrada da fazenda ele colocou duas primaveras de árvore, sendo uma da qualidade mais clara, branca, e essa daqui que eu passei que é a qualidade mais rosa. Olha só, gente. Que belezinha. Deixa eu ir com ela. Vou fechar aqui por causa das galinhas. Pesão de... Deu esse antes? Ah, deu. Deu sim. O que? Caju aqui, olha. Aí no chão. Vem aí, olha. Olha só. Vocês não comem, não? Só manchando isso, não. Você enjoou já? Já enjoei. Que bonito que eles estão, né? Tá. Vamos lá então? Vamos ali no pé de primavera. Esse aqui o que era? Um pé de? Um sangue. Bem velho, né? Não morreu, não. Não? Não. Morreu? Do que será? Não morreu. Não cheio. Essa aqui, que a tia vai mostrar, é um pé de laranja para fazer doce. Tá aí, tudo, ó. Minha catou bastante. Olha só o tamanho delas. Não catou, não catou. Olha, gente. O que eu me lembro, tia, eu nunca vi dessa qualidade, não. Primeira vez. Só que é grandona. Essa aqui tá pequena. Essa aqui tá pequena? Tá mesmo em vangatou para fazer doce. Ela cozinha sua casca? Faz da casca? Você descasca ela bem pouco. Passa no ralinho assim a casca, tira um pouco da casca. Aí a Bela inclui, tira o bagagem de dentro e põe quatro dias dentro da água. Trouxe de trocar água. Ah, para tirar o amargura, então. Direto eu passo para o meu médico Iabá. Ele chegar e a Rosalina fala, eu dou o citaio pra mim. Olha só. Aí eu faço. Eu posso estar na filona, na fila. Ele vem e eu ficar olhando. Tira eu da fila. Vem aqui, vem aqui. As mulheres ficam xingando ele até. Só por causa do doce que eu levo para ele. A mensalha é tudo, né? Eu levo frango, levo ovo, levo colorado, safrão. Ele vai andar na fila roendo. Quando ele me acha, ele me tira. É assim que tem que ser mesmo. Ah, tem pinha. Tem pinha madura aqui, gente. A tia também tem até isso, ó. É pinha mesmo, né? É. Que tem várias qualidades. Tem a pinha, tem o conde, a temóia aqui, ó. Olha o meu pé que é meio absurdo. Olha lá, gente. Passarinho comendo, tá vendo? Que belezinha, ó. Se alimentando de boa aí, ó. Olha só o pé de mamão da vizinha da minha tia aqui, ó. Olha só. Ah, tem mais de dez ali tem. Olha lá a tia mostrando. A tia mostrando a pinha. Olha o tamanho dessa pinha. Olha. Esse pé aqui é da pinha, viu? Hum. E o interessante, né tia, que vocês não comem muito, os passarinhos se repesteiam ela comendo, né? Olha quanto. Eles comem até secar, ó. É. Chegando no ponto que ele não consegue, não sei se é porque o passarinho enjoa também, ele seca no pé, ó. Olha lá, ó. Mas estão comendo ali. E as galinhas da tia tá aqui, ó. Olhando pra Madalena comer, ó. Olha o que elas querem. Isso aqui, ó. Olha. 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 Olha que beleza. Olha que beleza, ó. Olha que beleza, ó. Olha que beleza, ó. Aí você não pode apagar a telha ali, ó. Olha que as galinhas caírem. É uma obra de arte. Isso é uma obra de arte. Tá vendo ali, ó. A galinha dorme e como ela dorme, ela faz isso aqui, ó. À noite ela vai defecando e vai fazendo esse monturinho aqui, ó. Olha lá, um caju maduro. Olha lá. Olha a galinha aqui. A Madalena vem um caju ali maduro. Pera aí, pera aí. Não vai com muita força. Não, deixa eu registrar, ó. Olha aqui. Olha lá. A galinha conseguiu. Que tal? Olha. É passarinho, não sei. Galinha, passarinho. Aí nessa altura é passarinho, né? Fazer galinha pula também, você sabe, né? Vai cuidar da pula, já arranca. Vou sair do sol porque eu não sei se a coisa mancha ou não. Porque acabou que tudo manchado. Nesse pedacinho de terra aqui, quantas coisas que eles plantaram, inclusive mandioca lá. Eu não sei qual que é a qualidade porque não manjo muito não, mas é mandioca também, ó. O Madalena tá comendo ali na sombra. Tá doce? Tá mais doce que o outro. O outro tá meio verde, hein. Gostoso, né? Bom, chamaria fruta, né? Maria fruta mesmo. O jeito que você gosta de fruta. E ela vai me beliscar. Vai Madalena. Vai pra que a tua tia tá mandando, menina. Vai, Madalena. Nada. Vã, nada? Vai, senhora. Ah, vai lá o porquê, ó. Vai que coisa mais linda, gente, ó. Tem quantos aí? Aí? 2 ou 3, deixa eu ver... Você lá pôde pro chocar agora de pouco? 10, 11, 12... Olha lá, ela beliscando. Beliscou? Parece que tudo é ela que beliscou aqui, ó. Será que queria que ela me beliscasse? É bem ruim, essa galinha, viu? Dentro de um tanque, né? É, só aqui eu... Uma peça de tanque... Então essa aí, logicamente, não vai pra chocar deles, não precisa... Gente, a pinha que eu tirei do pé ali Não deu pra gravar que a madarana foi lá Lavar a mão e ficou tomando banho Em vez de vir logo Onde você vai, nega? Pera aí, ô Bem, mas Eu quero gravar você e você vai embora Daqui do sol Tá, neguinha? Olha aqui Olha aqui, assim Mas a tia também é muito apavorada Não deixou gravar ela tirando Eu falei assim, espera que eu vou gravar a senhora tirando Eu vou tirar a maior aqui que eu te falei Vai ser a mínima Pera aí, deixa só A maior lá, gente, ó Tá lá em cima, lá, empurrando com o pau Nossa, que delícia É tão doce Não dá nem pra poder ver, tia Ela foi lá pro cantinho Olha ela aí, ó Torce que é melhor Não pegou, não Não pegou, não Não pegou, não Pegou, não Pegou A maior é aquela ali, ó Olha o tamanho da pinha Olha A maior pinha que tem no pé Pera aí pra mim comer também, ó Senão eu vou ficar com água na boca Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui perto Olha como é que ela fica Tá doce como um mel, viu Nossa, trono até o nariz aqui, ó Essa aqui tá verde ainda Gostosa, né? Não, pra sair também tem direito Agora eu vou comer essa daqui, gente, ó Essa vai ser a minha porção A Madalena tentou chegar na galinha aqui, ó Com medo, né? Aí a tia foi lá mexer na galinha e tomou umas bicadas Aí eu falei, ó Você vem aqui, ó Começa a conversar com ela Aí dá um carinho nela aqui Porque ela é malandrinha Ela dá de carinho de homem Não é de mulher, não Olha lá, ó Olha, gente, ó Que coisa mais linda, ó Olha, tá vendo? Olha Olha que bonitinha Você quer carinho Você tá querendo é carinho É isso que você tá querendo Ela tá fazendo até um barulhinho, gente Que tá gostando Olha que sem vergonha É carinho É isso que você tá querendo Olha lá, ó Olha lá, ó E a Madalena meteu o bico na tia também Em mim não É Você gosta de carinho É isso que você gosta Tá vendo? É isso É jeito, ó É jeito Lábia, né? Lábia Que bonitinha, né? Ah, ela reclamou Você quer que eu volte? Eu vou voltar, então Quer que eu volte, é? Quer que eu volte? Vai me bicar, não Criança que eu fiz com a Madalena Vai bicar? Não, não vai, não Baixa a cabeça Baixa a cabeça aí Baixa a cabeça aí Aí Baixa a cabeça aí, ó Aí, ó Você quer isso? Espertinha Você é espertinha É? Você quer mais carinho? Você quer mais carinho? Eu tô carinho Piscicinho Tá vendo, Madalena? Como é que é? É isso Tchau E aí E aí E aí Amém. Aquele passarinho que voou eu tava cantando, ó. Vou olhar pra aquela árvore lá, ó. Pra Embulana. Tava cantando, mas não deu tempo de gravar. Tá por lá. Oi, tia. Você filmou o pé do tamarino? Filmei. Filmei o tamarino, filmei o caju. Não foi? Olá, amada. É, o pé de caju, o pé de... Ah, só não falei do flamboyant, mas agora passou também a florada dele, né? Flamboyant. É isso aqui, ó. Só tá só as bagas dele, só agora. Oi. Bom, gente, agora eu vou ali com a Madalena e com a tia dela. Olha a madeira desse portão, pessoal. A madeira da antiga que fazia a casa, né? E aí ela tá me dizendo que tem esse pé de tamarindo e que ele tá carregado de frutos. Interessante que eu só filmei ele, né? Não havia atinado que ele tem frutos. E olha só. Carregado, ó. Realmente tem bastante frutos, ó. Aqui, ó. Eu gosto muito dele quando ele tá no ponto de comer. Só que eu percebi que se comer demais, depois os meus dentes ficam sensíveis. Então eu tenho que ter sabedoria até pra comer ele, porque senão depois eu vou escovar e eu sinto uma sensibilidade muito grande. Creio que não sou só eu que passo por isso, não. Acho que tem mais gente que passa. Olha a grossura do tronco, ó. Tá vendo? Olha a grossura do tronco. Ele é bem antigão, né, tia? Esse pé de tamarindo é bem velhão, né? Porque a minha finada avó tinha um que quando ele enchia desse jeito, nós subia pra tirar, porque ela pedia pra limpar. E tanta fruta que tinha, ela pedia pra tirar. Ó. Eu já vi na minha vida bastante frutos num pé só, mas aqui a senhora ganhou, viu? Galão ali, ó. Olha que lindo. Pessoal, tem o madeiramento ali que tá dando gosto de ver, viu? Olha que madeira bonita. Não sei que madeira que é, mas olha a grossura dessas vigas aqui, ó. E ali deve ter mais uma galinha, né? Pelo que eu tô vendo. Deixa eu ver. Ah, já tá de olho aqui, já. Tem mesmo. Mas aí chega até meia oriçada, vai sair daí. Falei? É, bem grande mesmo. Quer ver? Vamos nós. Tem não? Tem. Tem não. Mas vai ter. E os tanquinhos vai servindo de ninho. O tanquinho dela é o coisicê moderno. Ó, tem aqui, aqui tá parecendo que é o... Ah, é fabricado em Limeira. Sim, Cícero. Como é que chama aquele negócio que tem no carro? É... O negócio de clima lá? Climatizador? Climatizador. Ah, tá. O apartamento dela é chique. Tem entrada de ar lá, ó. Lá atrás, no fundo, né? É. Gente, é o seguinte. Essa Newmark, ela é de Limeira. É uma empresa da nossa cidade. Nós estamos 1.200km de distância. E esse tanquinho é fabricado lá, ó. Se alguém da Newmark estiver vendo esse vídeo, vocês vão saber. Eu sou daí. E um dia desse eu preciso de um batedor desse aqui, pessoal, ó. E eu fui em vocês aí. Vocês foram super gentis. E me venderam desse aí. Coisa que vocês não fazem. Só comprem no distribuidor e vocês me venderam. Só que não é esse modelo Atlanta, não. Meu modelo é outro. E vou dar os parabéns pelo meu. O meu deve estar com uns 15 anos de uso direto. Toda segunda-feira e acho que sexta-feira. E funcionando bem. Newmark, Limeira. Agora aqui, olha só. Ninho pra galinha. Chique demais. Gente, a Madalena disse pra mim que a galinha entrou aqui, ó. Aquela galinha que saiu dali, ó. Aí, ó. Ela gosta de tanquinho mesmo, ó. Tá em outro tanquinho aqui, ó. Ela quer botar e eu não tô deixando. Essa é a verdade. Olha lá. E ela quer botar mesmo porque não tem nada, gente, ó. Olha, não tem nada, ó. Mas daqui a pouco ela vem e bota. Oi? Bonito galo, né? Ali tem outro galão. Tá bravo comigo, rapaz? Porque eu me enxigo a tua fêmea? É, tá muito bravo comigo? Hã? Ele tá bravo comigo? Vem cá, vem pra nós conversar um pouco. Ele não gostou muito não, gente. A minha tia agora vai explicar pra gente como que ela faz depois que sai da chocadeira os ovos. Vamos lá, tia. Quando sai da chocadeira, aí eu coloco nesse apartamento aqui, ó. Aí eu cerizo tudo de boa, doidante, depois eu coloco os pintinhos aqui. Aí quando ele estiver com 30 dias, eu desço eles aqui pra baixo. Sei. Aí quando tiver, assim, vai de dois meses, eu já coloco ali no outro apartamento de terra. Aí vai pro lado de lá? É, vem pro lado de cá. Deixa eu chegar lá então. Aí eu já passei pra cá, pra terra. Ah, daí vem pra cá, gente, ó. Ali eu coloco a ração pra esse. Aqui a água. Aí fica aqui até grandinho. Aqui os puleiros, usa como puleiro. Aí ele sobe nos pás, ele dorme. Aí vou tirar grandinho que eu solto pra cima. Ah, esse processo demora quanto tempo? Pra depender do que? Uns três meses. Três meses? É. E aí a gente come frango de granja em 45 dias? É, e caipira há seis meses. Seis meses. Seis meses pra comer um frango de caipira em 45 dias. Pra comer um frango de granja. Vai dar gosto. Mas que capricho que ele tinha. Quem foi que fez isso aí? Foi o tio? Eu e ele. Os dois? É. Oxê. Vocês são pedreiros também? Que beleza. Quero. Vou comer agora umas folhas. Deixa só sair daqui. Comer umas folhas agora de hora pro nobis. Que a tia tem um pé lá no fundo. Eu vou comer. Bom gente, eu vou encerrar essa gravação aqui. Que eu e Madalena vamos pra Várzea Grande. Depois eu retorno. Eu faço mais umas gravações aqui. Que a tia quer descer comigo ali embaixo. Pra gente poder... A gente vai descer ali do outro lado pra conhecer uns lugares lá onde mora a filha dela e tudo mais, tá bom? Então até mais pra vocês. Aproveita e inscreva-se no canal. Comente, compartilhe. Dê aquele like pra nos ajudar. Nós voltamos a crescer agora, aos pouquinhos. Voltamos a viajar. E tudo vai bem. Um abraço a todos e fiquem com essa imagem aqui, ó. Tchau, tchau. E aí 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 Obrigado.